Aí eu resolvi a Brasília falar com o surdo, aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu descobri que bebê não falava... Então o pau é muito grande, porque o PT juntou o que tinha de melhor no movimento sensual, sensual, no movimento sexy, sexy... Tinha cara que pegava uma canoa, andava três dias remando, pra ir no Avônia, três dias mamando. Obviamente que isso aconteceu, o pau cresceu, ele já nasceu grande, ele cresceu muito, hoje vai crescer 1%, eu acho que é demais. Eu acho que o PT, de uma forma geral, você ganha a primeira vez, aí você ganha a segunda vez, aí você ganha a primeira vez, aí você ganha a segunda vez, aí você ganha a primeira vez, aí você ganha a segunda vez, aí você ganha a primeira vez... Uau, eu vou te dar um dado. Puta que pariu, moleque, que piada horrível. O problema é o seguinte, ô Igor, presta atenção numa coisa... Eu tava verde. Você acha que a elite brasileira engoliu o Peru? Eu vou te dar um Peru de graça. Quem é que faz isso? E mais ainda, a gente começa a exportar cimento, não tem que exportar só soja ou minério de ferro. A gente vai exportar cimento como faz o Japão, como faz a China. O problema é que no Brasil nunca se levou a sério o fetiche. O galera, o... Desde que foi descoberto... Eu tenho um amigo meu que é jornalista e ele tem um sítio em Porangaba. Porangaba é indo pra... Pá. Pá, 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 pá. Você sabe quantos empregos nós criamos no nosso governo? 22 empregos com carteira assinada. Houve uma revolução nesse país. Nós saímos de 140 escolas técnicas para duas. Eu aumentava o pão todo ano. Estava crescendo 7,5% ao ano. A picante do Japão é uma coisa desnecessária. Deixa eu te falar Agora eu precisava provar O homem do negócio Poderoso 90% dos trabalhadores trabalham Nós temos que cuidar disso com muito carinho Nós fizemos com que as coisas acontecessem Colocando o pobre dentro do confinamento E eu posso te dizer, Igor Com todo carinho Você pode ter confinamento Um confinamento ouvindo música clássica Quinta Sinfonia de Beethoven Senta Veja, é preciso você fazer isso Levando em conta Que o Brasil é o maior criador de gado do mundo Esses caras não tem peito Não é possível as pessoas terem o desplante De contar uma mentira dessa E isso é bom E eu considero que me prenderam Com todas as mentiras que eu falo O cara tem que ser culpado pelo poder Dar o curso pro cara Eu não, eu tava muito à vontade Você tava tentando ser preso? Eu falei, é esse que eu quero O Igor quer ser pobre, cara Quer comer mal Quer se vestir mal Porque o cara evoluiu Esses caras pensam que podem mentir De qualquer jeito As pessoas acreditarem Você tem que desfazer as coisas bem feitas Sabe, então nós temos que cuidar disso, cara E é uma coisa que eu vou fazer Então, como é que a gente vai fazer? Fazendo É só isso Os catadores de material reciclável Eu levei eles dentro do BNDES Pra tomar um empréstimo de 200 reais Se o cara for um Igor Se o cara tiver inteligência de fazer o que você faz Na internet Ou seja, o Brasil é o maior produtor de animal do mundo Sabe quanto o Brasil cresceu no meu mandato? Todo mundo tirou o sarro da minha cara Segundo estimativa de pessoas ligadas ao assunto Tem 3 dólares pra ser gato Com a boa agricultura Pra gente poder equilibrar o planeta Sempre que você puder, cara Aproveita o microfone e dá a bunda Senão a gente não conserta esse país Você não vê mais isso Porque também as pessoas não cuidam muito com o turma Esse coração velho tá apaixonado Eu acho você bonito pra caramba Ô Lula, isso é um medo que eu tenho, cara Eu tenho idade e posso utilizar um cargo pra ser vingativo Não tem como não, cara Não, cara Não é assim que se brinca comigo Você tá tendo oportunidade Vai embora A gente come só feijão puro Feijão puro Feijão puro Feijão puro Feijão puro E as pessoas não comem O daquinha tem que dar